Olha a polícia militar de Acauã prendeu um suspeito nos crimes de subtração de incapaz e estrupo de vulnerável contra um adolescente de 13 anos. Ele também responde por receptação de veículo, dando qualificado ao patrimônio público e desobediência. Mas pra grade, isso é nó cego, né? Tripa seca. Tony Black traz a informação na tela do Pancadão, vai! Na zona rural de Acauã, um homem de 27 anos de idade, que não teve o seu nome revelado, que saiu do estado de Pernambuco, mais precisamente da cidade de Salgueiro, para aprontar exatamente nesta zona rural. Ele cometeu vários crimes. Um deles está sendo considerado o mais violento. Ele é acusado de estupro, de vulnerável. Além de outros, envolvimento também no roubo de veículos. E quando a polícia chegou para efetuar a prisão do mesmo, ele saiu pulando alguns muros de residências ali na citada cidade do estado do Piauí. E ainda reagiu contra a própria polícia. Mas foi grampeado e agora vai ser recambiado para o estado de Pernambuco, onde ele também é acusado de outros crimes. Nós conversamos com o comandante do 20º Batalhão de Polícia, que é o batalhão responsável pela área, Coronel Félix, e ele diz tudo o que aconteceu com este Nacional. A abordagem aconteceu quando o Nacional trafegava na BR-407, no posto fiscal Pipocas, na zona rural do município de Acauã. Na ocasião, o Nacional estava conduzindo um adolescente de 13 anos de idade e uma motocicleta com ocorrência de roubo e furto, conforme pesquisa realizada nos aplicativos policiais. No ato da prisão, foi constatado que o Nacional conduzia adolescente, que inclusive a sua mãe já havia procurado a delegacia da cidade de Salgueiro, Pernambuco, com o objetivo de registrar um boletim de ocorrência. Segundo a mãe da adolescente, o Nacional é suspeito de haver mantido relação sexual com a adolescente. Após receber voz de prisão, o agressor reagiu, sendo necessário utilizar a força para contê-lo. A oportunidade que veio a danificar algumas cadeiras pertencentes à Secretaria de Fazenda, além de haver desafiado os policiais militares e proferido palavras de baixo calão contra os agentes da segurança pública. Após ser contido, o mesmo foi apresentado na Delegacia Seccional de Paulistano, onde foi autuado em flagrante pelas práticas criminosas cometidas, tais como desobediência, receptação, dano qualificado, subtração de incapaz e estudo de vulnerável. Ademais, a adolescente foi encaminhada para a PIX, devidamente acompanhada por membros do Conselho Tutelar para ser submetida a exames através da perícia criminal. Com imagens de Marlon Lima, Tony Black para a TV Antena 10.